Música Hoje no Por Dentro das Eleições vamos falar sobre um procedimento muito importante. Você já deve ter escutado ou lido por aí diversos questionamentos sobre a confiabilidade da urna eletrônica. Pessoas questionando se os votos realmente são destinados aos candidatos. Se a urna é efetivamente segura. Um dos mecanismos destinados a comprovar a segurança do processo eleitoral é a votação paralela. Ela tem como objetivo demonstrar que os votos que foram digitados na urna eletrônica são efetivamente computados. E que o resultado impresso no boletim de urna, aquele papelzinho emitido ao final da votação, realmente corresponde à vontade popular. Mas como isso ocorre? O procedimento é muito interessante e você está desde já convidado a participar. Lembra da cédula em papel? Ela será muito útil nesse processo de verificação como veremos adiante. No sábado, véspera da eleição, na sede do tribunal, serão sorteadas três urnas eletrônicas dentre as mais de 14 mil urnas do Estado. A essa altura, elas já estão prontas para votação, lacradas e com os dados dos eleitores e dos candidatos. Este ano serão duas do interior e uma urna da capital. Ainda no sábado, estudantes do ensino médio irão simular uma votação em cédulas de papel. Eles votarão nos candidatos oficiais para todos os cargos que estão concorrendo. Ao todo, são 1.500 cédulas de papel depositadas em urnas de lona. Enquanto os alunos preenchem as cédulas, as urnas eletrônicas sorteadas são trazidas do interior para a sede do tribunal. Esse transporte é acompanhado por policiais, fiscais de partidos e por servidores da justiça eleitoral. No domingo, dia da eleição, a urna é ativada e começam os trabalhos de auditoria. Se retira a cédula da urna de lona, se lançam os dados dessa cédula num sistema, então nós teremos duas cédulas, a em papel e uma cédula espelhada gerada pelo sistema da justiça eleitoral. Essa cédula espelhada será filmada e só então os votos serão registrados na urna eletrônica. Todo o procedimento é filmado e acompanhado por uma empresa especializada em auditoria. Além disso, teremos a presença de um representante do Ministério Público Federal, de membros da OAB e, lógico, dos representantes dos partidos políticos. Ao final do dia, encerrada a votação às 17h, ocorre o batimento. O número de votos do boletim de urna tem que ser igual ao do relatório do sistema, que foi alimentado pelas cédulas de papel. Esse procedimento é feito em todas as eleições e, junto com os outros mecanismos de segurança utilizados pela justiça eleitoral, serve para garantir a lesura das eleições e respeitar a vontade dos eleitores. participa da votação paralela, fiscalize, valorize o seu voto. E aí